Tá valendo mais a pena comprar apartamento ou alugar? Cara, tem aquele primo rico, né? Inclusive tem uma pergunta sobre ele. Toca, toca, filha da puta! Deber até morrer, será essa a solução? Tá, isso quebrou aqui. Ódio me domina, vida não dá mais tesão. Quebrou o negócio ali. Ó, tem aqui a pergunta do primo rico, calma aí, vamos ver aqui. Tem pergunta do primo rico? É, eu juro pra tu, mano. Eu fiquei muito feliz que tu citou esse filha da puta. Não tem pobreza que resista a 14 horas de trabalho. Era isso que tu ia falar, que ele falou? Ó, essa é uma frase que o influenciador digital de finanças primo rico soltou recentemente. Concorda? Que ele é influenciador não. Que porra é essa? Qualquer filha da puta hoje em dia é influenciador, né, cara? É inacreditável, mano. Toca, moleque! Toca, porra! Chamariam o Mike Baguncinha pra ser a segurança de vocês? Tu conhece o Mike Baguncinha? Conheço, tô ligado. Porra, o Mike Baguncinha é bom, pai. É o bravo. Tu conhece? Dá pra confiar, dá pra confiar. É o piroca completo, que ele é a segurança da galera e ele paga de segurança. Já fez na mão com ele, já? Mano a mano não, mas gostaria. Mano a mano não, tu fez o quê? Crocodilático, cara. Não, não, não. Como assim? Covardia, covardia. Tô entendendo porra nenhuma de dois. Sai da frente aí, caralho. O pau de vocês é circuncisado? Não. Não, né? Fimose, fimosado. Gangue da fimose. Gangue da fimose. Vamos preparar essa foto. Tu, tu é da gangue da fimose ou do... A gente não tá fazendo nada, né? Vai dar uma merda do caralho pra aporrelar. Já tá tudo certo aqui?